Olá, nós vamos apresentar os resultados da nossa pesquisa veiculada na revista Estudos de Psicologia. Eu sou Henrique Salmazo da Silva, professor doutor do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em Gerontologia da Universidade Católica de Brasília. Eu sou Maria Clara Gonçalves, estudante de Psicologia aqui da Universidade e esse estudo foi feito durante o meu projeto de iniciação científica veiculado ao PROCAD da CAPES. O PROCAD foi uma cooperação entre três instituições de ensino superior, a Unicamp, a Universidade de Passo Fundo e nós aqui da Universidade Católica de Brasília. E investigamos idosos longevos em três contextos. Então, a Unicamp, sob a coordenação da professora Anitta Neri, investigou idosos que viviam em domicílios na cidade de Campinas e São Paulo, Hermelino Matarazzo, distrito que foi escolhido. O pessoal de Passo Fundo entrevistou idosos institucionalizados E nós aqui de Brasília investigamos idosos no contexto ambulatorial, sob a coordenação do professor Vicente Paulo Alves. O que se percebeu com essa pesquisa, o que a gente queria investigar com essa pesquisa é justamente o nível de participação social do idoso, né? E como que isso é importante durante esse processo de envelhecimento. Com idosos longevos, aqueles com mais de 80 anos, a gente sabe que pode houver um declínio do nível de funcionalidade, um declínio cognitivo e isso muitas vezes indica a necessidade de ter um suporte de um terceiro para esse idoso. E muitas vezes a família vai entrar no lugar desse suporte. E entrou-se a questão, assim, como que coabitar com diferentes gerações dentro de um ambiente familiar, com filhos e com netos, pode garantir com que o idoso tenha uma percepção de maior satisfação com a vida. Na nossa estuda, a gente fez um recorte com 107 idosos entrevistados em ambiente ambulatorial, que eram cognitivamente saudáveis, usando escalas sociodemográficas, escalas de atividade de vida diária. Usamos também a GDS, que é a escala de depressão geriátrica, e também usamos o mini-exame de estado mental. E o que a gente conseguiu ver com isso é que idosos que viviam em ambiente bi-geracional ou unigeracional tinham uma percepção de maior satisfação com a vida do que idosos que viviam em ambientes com mais gerações, então ambientes até mais... que tinham mais pessoas, né? Então, a gente conseguiu ver isso, que estar em um ambiente intergeracional não necessariamente vai dizer com que o idoso tenha uma maior percepção de satisfação com a vida. Obviamente, nós não investigamos a interação entre essas gerações e como elas se davam, mas esses dados, eles têm relevância na formulação de políticas públicas e de programas para pensar alternativas de formação desses domicílios. A população longeva é a população que mais cresce, segundo as projeções demográficas do IBGE, segundo os dados da PNAD, e é chegada a hora de pensarmos em alternativas para promover o bem-estar dessa população. Então, agradecemos a todos pelo interesse na nossa pesquisa e convidamos a leitura do nosso artigo e ficamos à disposição. Muito obrigada.